Oi, gole, baranadoli! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tudo de baranadola! Vamos ver? Cheio o seu leco? Tá, tá, tá! Peraí, peraí, peraí! Cara dela! Ai, ela é da senhora! Cara dela! Não está lá. Oh, Tietê ali ó! Aaaaaah, ah, isso é Toninho! Aaaaah! Aça ou a gente ama? Ahá!!! Oh, eu já... Companhico!